Olha, Gui, pega meu filho aqui, ó, leva ele lá pra tua casa, depois eu pego ele de volta. Porque a Gê, minha namorada, ela tá vindo lá pra casa e eu não quero que ela saiba que eu tenho um filho. Certo, senhor? Vem, mocinho. Vai, leva ele. Você não acha que é melhor você contar a verdade pra sua namorada? Não, Gui, não. Ela não vai querer saber de mim se souber que eu tenho um filho. Por favor, leva ele pra sua casa, vai. Por favor, me deixa. Agora sim. Ô, meu amor, chegou. Oi, amor, tudo bem? Vamos subir. Pronto, Gê, seja bem-vinda. Não repara a bagunça. É porque você sabe, né? Homem morando só, como é que fica a casa. Se preocupa com isso não, meu amor. Estou à vontade. Vamos, Gê, senta aqui, olha. Não repara a bagunça, tá? Eu vou preparar alguma coisa pra você. Você quer um pouco de água? Não, eu também quero. Eu aceito uma água, assim. Pode pegar. Só um minutinho, tá? Obrigada. Aí, Gê, toma sua água. Mas você falou que mora sozinho e esse carrinho... É, Gê, esse carrinho é... É de um sobrinho meu. Sobrinho meu esteve aqui esses dias e esqueceu o carrinho. Entendeu? A cadeirinha também? Ô, Gê, a cadeirinha também é do meu sobrinho. Ele sempre tá por aqui, Gê, entendeu? Olha, fica à vontade. Dá uma licencinha. Eu vou aqui no quarto e já volto, tá bom? Estranho. Estranho. Dá que coisa de criança aqui. Cadeirinha, carrinho. Só a mamadeira. Deve ter sido usada agora há pouco. Oi, meu amor. Cheguei. Você pode me explicar o que é isso? Mamadeira? Brinquedo? Cadeirinha? Tem coisa errada aqui. Pode me ajudar a entender o que tá acontecendo? Olha, Gê, vou jogar limpo. Me desculpa, mas eu espero que você entenda o meu lado. Eu não queria que você soubesse. Eu tenho um filho. E cadê ele? Um pequeno raso é a coisa mais linda. Mas... Me desculpa, eu escondi de você que eu achei que você não ia me querer se eu tivesse um filho e que eu criasse sozinho. Como é que você esconde o seu próprio filho? Como é que você renega seu filho por causa de um namoro? Por causa de alguém? Não, não é renegar, Gê. Eu entreguei ao meu vizinho. Pedi pra o vizinho ficar cuidando. Você tá escondendo o seu filho de mim? Até onde você ia com essa história? Com essa mentira? Vai agora pegar seu filho. Agora. Eu vou e vou trazer pra você conhecer. Que coisa linda. Um pequeno raso, Gê. Olha, Gê. Tá vendo, Gê? Esse é o raso. Tá vendo? Que coisa linda. Vai. Vai pra tia Gê. Vai. Filho. Ai, meu amor. Que coisa mais linda. Não é lindo, meu amor? Como é que você esconde o filho de mim? Ele é lindo, maravilhoso. É lindo, meu amor. Gente, você é de coisa mais linda. Pega seu filho, vai. Vem. Pega ele. Vem, meu papo. Olha, é o seguinte, eu tô indo embora, tá? Não? Por que ir embora? Não dá pra mim continuar um relacionamento com uma pessoa que esconde seu próprio filho. Não, Gê. Não faz isso. Não adianta. Eu não vou confiar em você. Eu só pedi pra o vizinho ficar um tempinho com ele. Mas poderia ter me falado a verdade que tem um filho, eu iria aceitar de boa. Não ia ser problema nenhum seu filho na minha vida, na nossa vida. Mas você fez questão de esconder de mim o seu filho como um bem tão precioso que é um filho. Não era pra você ter feito isso. Não dá pra viver com uma pessoa que esconde o seu filho, seu próprio filho por causa de uma namorada. Gê, eu sou um bom pai. Gente, não dá. Sinto muito. Ele escondeu que tem um filho. Ele deveria ter falado a verdade pra mim. A criança é maravilhosa. Mas ele estragou tudo. Entendeu? Porque mentiras. Tem pernas curtas, gente. E a mentira só dura enquanto a verdade aparece. Se vocês acham aí que eu devo dar uma chance, devo ficar num relacionamento desse, deixem nos comentários. E se eu fiz o certo, também comentem, por favor. E compartilhem esse vídeo.